Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje eu vou falar um tema diferente aqui, vocês já viram eu jogando bastante Diablo 3, vamos falar um pouquinho sobre o Diablo 4, a especulação do lançamento, tudo que envolve um pouco o jogo, vamos pensar lá no comecinho, em 1996, lança a franquia do joguinho Diablo, eu joguei um pouquinho Diablo 1, não me recordo de jogar muito não, o 2 eu joguei bastante, eu joguei bastante um amigo meu, Renatão, jogamos bastante Diablo 2, o 3 nem falo né, Fausto Lindo, Mylon, Rick Mylon, Paul Mylon, Carl Mylon, Chico Mylon, família toda Mylon lá, jogamos bastante o Diablinho 3, e agora um pouquinho né, depois a gente parou de jogar, o Power Frame voltei, mas eu estou empolgado com o lançamento, é especulação, mas eu sei, eu estou pensando um pouquinho com relação a empresa, se eu fosse uma empresa né, como a Blizzard, a gente perdeu o mercado né, o Diablo 3 ficou aí muito só, anos né, começou em 2012, em 2012, em 2019, né, são 7 anos que entrou no Diablo 3, né, veio com o Necromance, sei lá, com as expansões, e perdeu o player né, eu mesmo era um jogador de Diablo, eu migrei pro War Frame, estou lá já fazem um ano, um ano e pouquinho, jogo no War Frame, e voltei pela empolgação do Diablo 4, e eu confesso que eu já tenho aí umas, as minhas especulações tá, pensando como a Blizzard né, que ela lançou em 96, depois o Diablo 1, e o Diablo 2, depois o Diablo 3 né, teve várias mudanças, passaram muitos anos, agora lançou aí o 4, muita gente voltou, né, assim, a jogar o 3, a especular, mas como uma empresa, né, que visa lucro, foi o seguinte, você tem aí alguns concorrentes né, não vou falar o nome agora, mas da Blizzard, e ela perdeu o mercado, grande né, muitos, muitos youtubers, muitos streamers, migraram para os jogos e abandonaram o Diablinho, né, agora a Blizzcon, desse ano, de 2019, ela mostrou aí que, ela não esqueceu da gente, né, que ela voltou aí com tudo pra, pra falar sobre o Diablo 4, né, colocou lá, uma, um trailer, deixou alguns, alguns youtubers famosos, né, alguns streamers tá, jogando também lá online, lá na, lá não né, na, na prova de Blizzcon, e eu tenho certeza, meu, olha, pode queimar a língua, eu tenho certeza que na próxima Blizzcon 2020, ela deve vir já com o lançamento do Diablo 4, gente, se não, no mínimo, um beta, pras pessoas já estarem jogando, mas eu acho que em 2004, na Blizzcon, ou em 2004 não, em 2020, na Blizzcon, ela deve entrar aí com, com esse lançamento aí, do Diablinho 4, vai surpreender muita gente, tipo, pré-venda, pelo menos, né, na Blizzcon 2020, e no máximo em 2021, depois em 2021 já tá, tá, todo mundo tá jogando aí, deve vir meio salgadinho o preço, tá, eu não tenho ideia de valores, mas, ficando aí vendo também, assim, a, o que eles querem fazer, né, seria aquele jogo de mundo aberto, como o WoW era, mundo aberto, você vai, 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 tipo, jogando e tal, o 2 era meio assim também, você jogar um pouquinho lá, não tinha muito que entrar na salinha, seria um mundo aberto, e aí, ia lá, você era, se aventurando, né, e, aquele mundo meio dark, né, a musiquinha aqui, ó, a musiquinha do Diablo, essa musiquinha aqui, por trás dessa dela, tá uma surpresinha, hein, gente, tá uma surpresinha aí, então, assim, quem não jogou, quem nunca jogou Diablo, não tem a menor ideia do que eu tô falando, né, então, assim, quem jogou Diablo 1, 2 ou 3, sabe, a expectativa aqui de jogador, né, meio que fanático do Diablinho, que vai vir no 4, né, então, eu, eu prevejo uma pré-venda aí, no mínimo, uma pré-venda na BlizzCon do ano que vem, né, se não o lançamento, e, no máximo, em janeiro, fevereiro de 2021, o jogo vai estar à disposição, pra tudo que tá jogando aí, e a gente vai vir com tudo, e, pra poder comemorar, eu escrevi o algum pectão em dezembro de 2019, né, então, assim, pra falar um pouquinho do Diablo, a gente tem que estar jogando Diablo, né, porque tem uma história muito longa, muito legal por detrás disso, e aqui nessa telinha, agora eu vou mostrar pra vocês, o que tá rolando aqui nessa telinha, né, vou tirar a punhinha aqui rapidinho, pra mostrar pra vocês aqui, cadê o fone tela do Diablo 4, temos aqui, o Diablinho 1, rapaz, eu vou fazer alguns vídeos sobre o Diablinho 1, tá aqui, ó, nosso querido amigo Deca, velho Deca Can, tá aqui, ó, né, nosso ferreiro, Uau, o que eu posso fazer para você? Tem uma versãozinha em português, né, mas vamos mostrar aqui a introdução, o Diablo 1 começou, né, vou ver, se é pela OS aqui, ó, tanto que a gente tem que ficar nesse modo aqui, pra mostrar pra vocês que o jogo é bem, assim, é um jogo original, Diablo 1, entendeu, vamos mostrar aqui pra vocês, deixa eu sair daqui, vamos colocar aqui, ó, peraí, deixa eu sair daqui, vamos mostrar aqui, ó, o Diablo 1 começou, a introdução, repito, Diablo 1, a introdução, gente, olha lá, tudo começou aqui, ó, na época isso aqui era extraordinário, olha lá, destruído, galinho lá, assim, olha lá, da casinha velha, janelinha batendo, rapaz, olha lá, ela veio coro voando, imagina só, em 96, isso aqui era, nossa, olha lá, bichinho lá, o cadáver, banquetezinho de molho, tinha o que, tinha o que, você tinha o guerreiro, o mago, e o arqueiro, né, e assim, o jogo sombrio, entendeu, no escurinho ali, dá merda, olha lá, tipo o guerreiro, né, chegando, nossa querida, Tristan, né, Tristan tá lá, só o pó da rabiola, tem sobrou a espadinha ali, rapaz, olha só, caraca, 2006, 2016, são 23 anos, olha só, e sempre evidência a espada, tipo, quem será o Nefalen, o que é Nefalen, né, tem toda uma história por trás disso, né, o poço de um diabo, um pouquinho aqui, Tristan foi destruída, o que é por trás, e é sombrio o jogo, espero que o 4 volte assim, entendeu, essas imagens sombrias, porque é o diabo, e aí, atenção aí, é, rapaz, isso aqui é o diabrinho, gente, esse é o diabrinho que te gosta, aqui, né, então é o seguinte, vou só fazer uma prévia, senão o vídeo vai ficar muito longo, né, mas lembra, você olha lá, jogador solitário, tá vendo, vários jogadores, e acho que lembra só por rede, entendeu, introdução, crédito, jogador solitário, né, vamos colocar o novo herói, tá vendo, na época só tinha, olha lá, a gente tinha o guerreiro, o arqueiro, e o mago, entendeu, vou continuar com o meu aqui, apertar o ESC, da Hobbys, se eu não carregar, jogo, né, eu não vou entrar detalhes aqui no jogo, mas assim, essa dizinhazinha, bem, sabe, todo o movimento, assim, você tá acostumado com, até o amigo meu que já joga o Diablo, e eu não vou entrar, mas é muito feio, Dona, você tem que sentir a história, as armas, entendeu, e assim, eu vou, depois, mais pra frente, fazendo os vídeos, e tem, tem muita gente que tem uns modzinhos, uns cheats, uau, eu vou jogar na unha, jogar na unha, comprar os itens, sofrer, entendeu, ó, temos aqui, o nome do bom mestre, bem-vindo à Taverna do Sol do Anjo, né, tem o mapinha, é o M, o mapa, onde entrou o mapa aqui, mapa, no alto mapa não tem, aqui temos que entrar, e eu apertar, procurar as teclas, aqui é uma mão só, você tem o C lá, do Char, tá vendo, ó lá, level 1, tá vendo, experiência, bater uns bichinhos lá pra ver, ó, e assim, eu lembro que na época é o seguinte, todos esses pontos aqui, ó, você colocou, você vai receber o, é, o, o, o personagem, você só consegue culpar uma vezinha, isso aqui, depois você não consegue reverter não, viu, não tem como dar o tipo, ó, isso aí, aperta aqui, ó lá, o caminho, ó lá, o caminhozinho, ó, eita, olha a igrejinha velha, puta pra dentro lá, haha, ok, ó, o mapinha, é o M, né, é o M, no mapa, o TAB, o TAB Camilu, ó lá, ó lá, rapaz, eu entrei aqui ontem, pra poder ver se tá fazendo o jogo, pra ver o experimento assim, eu tinha matado nos caveirinhas, entendeu, abri o baú, ó, o dinheirinho ali, ó, 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 esse jogo, meu, quem nunca jogou, vai pra mim, joga um, um pouquinho, joga o dois, entendeu, você sentiu, opa, alguém bateu uma frase em mim, ah, foi uma armadilha, rapaz, deixa eu pegar no mapa aqui, que eu vou meio perdido, aqui, tem uma passagem aqui, viu, e o jogo assim, ó, o silêncio, só quem jogou um, sabe, mata as caveiras aqui, e desgata, ué, opa, e é o seguinte, se eu morrer aqui, tem um personagem, entendeu, meu, eu vou jogar muito isso aqui, um, viu, zumbi, olha lá, zumbi, é, mata zumbi, zaga, zaga, vai pra lá, tem magia, cacete, não, por que eu apertei aqui, peraí, ah, isso aqui é pra poder, ah, é pra consertar, e agora vou tirar isso aqui, comentário, ó, eu ia pegar dinheirinha aqui, e não tem nada, antigamente eu não tinha esse negócio do, tá, essa linha ali, beleza gente, ó, deixe seu joinha, seu comentário, eu vou tá jogando, colocando uns vídeos aqui, toda semana, vou entrar pra colocar um vídeo novo, do Diablo 1, pra vocês verem como eu tô jogando, como eu tô, me virando aqui, tá, e assim, jogar honestamente, eu tenho aí, vários, é, itens, pra poder, da vida, e não, aqui vai ser na unha mesmo, olha, os itens não marcam nada, tem que passar o mouse, pega nas coisas, olha, olha o som, é isso aí, vai pegar o, ah, usou o lado direito, rapá, olha o som do jogo, fascinante, né, deixa eu voltar lá, vou lá, com a trista, o jogo legal, os grafos não são, meu, a jogabilidade do jogo, e o legal, se você sair daqui, você volta pra onde, a velha musiquinha, de bala triste, olha lá, é isso aí pessoal, isso aí foi um pouco de comentário, sobre o Diablo 4, espero que tenham gostado, e aí, vou estar fazendo uns videozinhos, sobre o Diablinho 1, né, eu vou jogar aí, alguns meses, Diablinho 1, vou partir pro Diablo 2, também, entendeu, e depois, o 3, não vou fazer nada, eu desolvi o 3, porque eu tenho bastante, vídeo já, do 3, isso vai ser aí, vai ser um ano, fazendo esse tipo de, de conteúdo também, o nosso querido, velho, Diablinho 1, 2, pular o 3, e 4, então é isso pessoal, um grande abraço, pra todo mundo aí, e vamos aí, pro Diableira, que quem sabe, 2020, vamos estar no Diablinho, valeu pessoal, até a próxima, né,